Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Mensagem de Sabedoria com o Dr. Paulo Walzack. E hoje vai ser diferente. Vamos trazer fórmulas, práticas, encontradas no livro Os Segredos da Mente Milionária. Então, se prepare. Esse livro oferece uma perspectiva sobre como nossas crenças, a nossa mentalidade, pode impactar de forma significativa nossa relação com o dinheiro e também com o sucesso financeiro. Ao identificar e superar aquelas crenças limitantes e, claro, adotar uma mentalidade voltada para a riqueza, nós podemos transformar nossa vida financeira e alcançar uma maior felicidade. O livro nos incentiva a desenvolver uma mentalidade de crescimento, do aprender com os nossos erros, buscar novas oportunidades e persistir em seus objetivos financeiros. O que vai proporcionar uma base sólida para alcançar sucesso financeiro e também a sua realização pessoal. Ontem, eu peguei o meu livro aqui na minha biblioteca particular e eu extraí para você algumas lições. Ou seja, em alguns minutos, você vai conhecer melhor o conteúdo desse livro especial. Primeiro, identifique e mude suas crenças limitantes. Coisa mais importante é reconhecer quais crenças sobre dinheiro estão limitando o seu progresso e substituir essas crenças por mais positivas, mais forte, fortalecida. Segundo, verdade é que a gente pensa pequeno, comece a pensar grande. Amplie sua visão em relação à riqueza e abundância. Não tenha medo de sonhar grande e definir metas ambiciosas. Terceiro, não adianta empurrar a responsabilidade financeira. Assuma ela, tome controle das suas finanças e seja responsável por suas decisões e gastos financeiros. Quarto, desenvolva múltiplas fontes de renda. Talvez, esse é um segredo que pouca gente fala. Procure criar diversas fontes de renda, diversificando suas oportunidades de ganho. Então, se você trabalha como empregado, funcionário, você pode ter uma renda extra, que é importante também desenvolver essa fonte extra de renda. Cinco, invista em seu desenvolvimento pessoal. E isso é algo que eu sempre estou falando para você. Busque sempre aprender, crescer, confiante, para aumentar suas habilidades, seu conhecimento. E assim você se torna mais valioso no mercado. Sexto, arrisque-se inteligentemente. Saiba diferenciar o risco calculável de uma aposta irresponsável. Então, você tem que estar disposto a assumir riscos, mas bem planejado, em busca de maior retorno. Sete, persista nos objetivos. Não desista diante do primeiro desafio. Vai lá, veja o que deu errado no desafio, ajusta, conserta e segue em frente. Então, você tem que se manter firme nos seus objetivos financeiros, mesmo diante dos obstáculos. Oitavo, aqui, criar mentalidade de abundância, de prosperidade. E para isso, tem um segredo. Cultive a gratidão. E acredite, mas acredite em todas as forças, que há sempre oportunidades disponíveis para você. Você precisa se abrir para a abundância ao seu redor. Bono, aprenda com os erros. Veja, os erros são oportunidades. Se eu aprendo com eles, eu cresço. Se eu não aprendo, eu sofro. Então, use ele para ajustar as estratégias. E aí, você vai melhorar os seus resultados. Por fim, o livro coloca o décimo ponto, que eu acredito ser muito interessante, que é compartilhar com generosidade. Porque quando você cultiva a prática de compartilhar e contribui com as pessoas, que são importantes para você, você também promove um senso de gratidão e generosidade. E dinheiro está ligado a fluir, ir e vir e crescer. Então, é importante compartilhar. Muito bem. Esse é mais um dos nossos podcasts. Espero que você tenha apreciado. E já deixo uma dica para você. Se você está enfrentando problemas financeiros, eu indicaria aquela apostila digital, que é teste e soluções poderosas para resolver seus problemas financeiros. nada melhor do que saber aonde estou errando para poder consertar. E, claro, também, o livro de hoje. Ele é muito importante para quem busca o sucesso financeiro. Segredos da Mente Milionário. Agradeço a tua presença hoje aqui no canal. Um ótimo dia. E aloha! Agradeço a tua presença hoje no canal. Agradeço a tua presença hoje no canal.